Música Primeiro-ministro do Iundipi, ralo a revisão do programa Governo da CIA. Diretora do programa Nação Unidas para o Desenvolvimento do Iundipi, segundo a lei, ralo o primeiro-ministro, Kairala Xananda Guzmão, ralo a revisão do mundo com a baplana prioridade do Governo da CIA. No lei e o encontro, o Iundipi afirma que se a lei apoia o tomo ba programa hirac nebe definiona a nessa reforma justiça, economia azul, esforço timor-leste nian atuadere baseando no plano descentralização. Nós apenas revisamos algumas das prioridades como a reforma justiça. Ame ralo a revisão do plano Sira-nebe e a governação na carga que implementa durante o mandato. No ensaio Iundipi, suporta o esforço Sira-nebe, ralo a ONU, se a autoridade nacional Sira. Ame mostralo a revisão da prioridade Sira e a reforma justiça. Ame colhe quando a economia azul inclui esforço timor-leste nian atuadere baseando, o processo Sira-nebe com a necessidade descentralização na concentração no Sigoverno União com a base jovem no desenvolvimento rural. Nunemos incluir desafios Sira-nebe, mudança climática e a nação timor-leste. Do país e do islação, como o Timor-leste. E o Biba, se o governo agradecemos a Iundipi, debedurante suporta a MACAS, desenvolvimento e a Timor-leste. Sanana Mos, ruso Iundipi, atu continuo a suporta o programa Prioridade, no iso importante Sira-nebe, lidera o seu governo timor-leste. Santina de Jesus, marido da costa, Jemen.